Música Fala galera, beleza? E o que que é? Fala ô Niklas Nossa, eu buguei agora, não ia falar, ia falar, fala galera, beleza? O que que é? Fala, o que que é? Fala aí, já acabei falando Niklas Mas então galera, depois de praticamente um mês sem postar vídeo no canal Agora eu estou aqui com o meu primo, calma, né? Calma, calma Olha só a janela aberta, gente Isso que dá, isso que dá, ó Isso que dá, não comer direito, viu? E hoje nós estamos no desafio da garrafa Caraca, eu acertei! Dá até vontade de fazer assim, ó Mas então, aí vai ser assim Nós iremos ter, vamos diminuir pra três vezes, porque cinco é muito Você viu o quanto tempo a gente ficou? É porque a gente fez um desafio antes desse sem gravar pra gente poder dar uma treinada, né? Aí acabou que eu venci de cinco a dois O desafio ele vai ter que chupar a limão caso ele perca essa, entendeu? Se ele ganhar essa, ainda vai ter o desempate Que é como se tivesse de uma a um se ele ganhar essa Vocês viram que no início do vídeo eu dava o contra a garrafa É porque a garrafa, olha o que aconteceu Pera aí Eu sei que vocês não vão conseguir ver Mas ela deu um furão bem aqui pertinho assim, ó Mais ou menos Ela furou É, que ele me molhou todo É, eu molhei ele todo Aí não deu pra gente poder gravar de novo Bora pro vídeo? Bora Então galera Eu começo, hein? Meu Deus, isso é muito ruim, Cal Resumindo Essa garrafa é bem mais difícil de acertar Porque ela aqui, olha, gente Ela aqui 1 a 0 já Eu vou acertar isso aqui, galera Tem que pegar Ai, ai, ai Eu disse, galera 3 é muito difícil Meu Deus, ele deu mortal na garrafa Eu tô com medo de quebrar essa garrafa Minha mão não quebrar 2 a 0, gente Vai ser fácil 3 a 0 Você tem mais uma chance Se você acertar agora Você ganha Eu achei que ele ia acertar, gente Só pra ver se eu iria acertar Caso ele acertasse Vamos ver Sem cair no tapete Não Então, galera Ele vai ter que chupar o limãozinho Bem bonitinho Deixa muito like nesse vídeo aí, beleza? Olha só a cara dele De quem vai chupar limão Pera aí que a gente tá muito no... A gente tá na sombra aí não Olha a cara dele De quem vai chupar limão, gente Então, eu vou lá pegar o limão E já volto, galera Falam, dá like Dá like Então, galera Nós soltamos aqui, né E tá aqui os dois limões Que talvez eu vou chupar Só pra não deixar ele, né Muito negociado Então Bora chupar o limãozinho? Bora Vamos passar agora o sal Segura aqui pra minha câmera Deixa eu ver Segura aí Isso Não bota o dedo na frente Fica seguramente Vamos passar agora O salzinho dele Tipo, pouquinho sal, sabe? Só muito O sal ele alivia um pouquinho O gosto azido E... Vai Aperta Aperta assim Vai Aperta não, é tudo Vai Não, vai, vai, vai Isso é muito ruim, mano Vai, vai Aperta Quero ver Posso? Vai Agora eu faço pra isso